Bem-vindos mais uma vez ao canal S-Clector, estou desenvolvendo uma playlist de fundamentos de internet web Dentro dessa playlist eu recebi uma pergunta, uma solicitação de um aluno, foi muito querido, muito educado Muito obrigado pela cordialidade E ele pediu o seguinte, mostra na prática, desse jeito, mostra na prática, porque aqui temos páginas e páginas para ler e pouca prática Mostra HTML5 Então é isso que nós vamos fazer, se você é novo ou novo no canal, se inscreva, se você já está no canal, abraça a Emidian Eu vou lembrando os nomes, já eu decoro, muita gente, mas decora Decora porque gosto de ajudar Viviane, abraça Vamos fazer na prática Vamos lá Se você já é do canal, compartilha com um amigo Bom, abri aqui no meu Google No Google Chrome E entrei no site univesp.br Fiz isso Como que você vai achar o código fonte dele? Ctrl Shift J Demorou, mas abriu Porque o meu está demorando Vou ser sincero com vocês, Android Studio Esse programa, se você não tiver mais do que 4 GB de RAM Você vai ralar Eu estou mexendo nele, então é isso Bom, Ctrl Shift J Se você esquecer disso, eu não gosto de decorar nada Fica aqui, botão direito Aonde? Aonde? No corpo da página Então direito Vamos ver, o que nós vamos fazer Exibir código fonte da página Direito Exibir código fonte da página O Ctrl Shift J Ele é prático porque ele deixa a página e o código do lado Esse aqui eu tenho que olhar de um lado e do outro Eu prefiro esse por causa do tamanho Porque aí na sua tela, às vezes você está no celular Fica ruim de ver Fica olhando o rodapé, nada Bom, lembrando que no HTML5 a gente tem header Que é o cabeçalho, onde eu vou pôr o meu título Meus metadatos Para quê? Para que os buscadores encontrem Uma das funções, o buscador encontrar meu site Então o header, o cabeçalho, os meus metadatos estão todos aqui dentro Tudo que tiver no header não aparece no corpo No body, não vai aparecer aqui O title, se tiver dentro do header Ou do head Ele aparece aqui Vamos fuçar para ver se é verdade Vamos fuçar Toda vez que você abrir For abrir um documento HTML Em estilo doc É esse comando aqui Isso caiu até em exercício aí para vocês Primeira coisa é isso Abri o head Coloquei os metadatos que me interessam Dentro do head, ainda não fechei Eu abri o title Está aqui Tag title Para que ela serve? Para pôr um título na página Homepage, underline, universp, parra Fechei o title Como que fecha alguma coisa aí? Essa barra aqui Eles chamam de slash Não tem problema não Vamos ver? Olha o meu title aqui Bom, já falamos de head e de title Vamos seguir? Fechei o title E olha o código não é muito grande não Tá? Ó Mas Vou descer ele todo Pode selecionar e copiar no seu bloco de notas Ah, mas não está roubando nada 532 linhas Para a página da frente só, tá? Aqui, ó Essa partezinha de meta Vou falar um pouquinho para vocês Está vendo? X, o A Compatible Content IE, Edge IE é Internet Explorer Edge é a última versão Esse nosso site é compatível com a última versão do Internet Explorer Isso tem que estar no corpo, tá? Quando mudar a versão do Internet Explorer Aí, sei lá Pois a opção Lecter Então, IE é igual a Lecter Beleza? Tá, então a gente já discutiu Já mostrei onde fica Lógico que eu não vou falar do código todo Linha pra caramba Mas Body Abri o Byer O Byer é o que? O corpo Isso aí É aonde me interessa É aonde que vai estar o miolo do meu site É aonde Eu vou ter isso aqui, ó Body tá aqui Title No Explorer O meu O meu Google Chrome Eu fiz de um jeito que não Não aparece aqui Tá? Mas eu mostrei ali no Explorer Beleza Abri o Byer Bom, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó Imagem SRC igual IMG de imagem Beleza? HREF É pra eu colocar um link Toda vez que tiver A Abrir o elemento A HRF vai ter um link Esse link ligado a uma imagem E ele deu o nome de logotipo da Univesp Vamos ver Vou clicar aqui Direto Ó Vamos no site? Tá aqui Esse logotipo aqui É uma imagem É uma imagem Comprovadamente Que é essa aqui Logicamente Tá? Esse logo aqui Ele vai aparecer em outros pontos Mas a hora que precisar desse logo Ele já Tem ele carregado aí pra gente Belezinha? Aonde? Dentro do body Dentro do body Bom Love bar Vamos em frente Que eu quero mostrar Umas outras coisas aqui pra vocês BR Toda vez que tiver um BR É pra pular a linha Tá bom? H H1 H pode ir de 1 a 5 H1, H2, H3, H4, H5 Decorou? Aprendeu? Pra que que serve? É o tamanho O tamanho da letra Por exemplo Projeto Integrador Estimulo Implantação De arco de demia Ao ar livre Tem que ter isso aqui Projeto Integrador Integrador Estimula A implantação De academia H Ao ar livre Beleza? Até o pessoal de Linz Abraço aí Paulo, Elcio Toda rapaziada aí Parabéns aí É bom ter o trabalho reconhecido Bom Tá vendo? Então esse H1 Ele tem um tamanho Essa Digamos fonte O H3 Seria outro tamanho E assim por diante Até o 5 Beleza? BR Pra pular linha Já falei isso pra vocês Olha o quanto H3 Alunos do polo de Linz Criam protótipo Lá em cima No primeiro era H1 Aqui é o H3 Alunos do polo de Linz Olha a diferença De H1 pra H3 Aí no seu No seu programinha Não vou nem falar No seu código Seu código Você testa H1 H2 H3 H4 H5 Vê o tamanho que você quer É isso, Lecter? É É isso Vou fechar o logo Isso que nós já falamos Opa Uma coisa aqui Que me chamou a atenção Aqui, ó Aí Ele dá Um botão BTN button É botão Ligado Esse botão Que ele tá criando aqui Nesse Elemento A class Esse botão vai chamar Mais informações Mais informações Olha que legal E Se eu clicar No botão Mais informações Ele vai me direcionar Pra esse link Vou clicar aqui dentro Não vou clicar no botão Primeiro, ó Caiu o link Aí agora Só vai falar Desse povo aí Ou deveriam ter colocado Né Beleza Vamos passar Que tem mais coisa bacana De mostrar Homem E D Class Tá aqui É Repositório Manual do aluno Hum Isso aqui é interessante Hum Putz Esse aqui vai ser legal Vamos lá Manual do aluno Vamos só achar na página Manual do aluno Tá aqui Beleza Só vou falar disso aqui agora Isso aqui que me importa Vamos lá Manual do aluno Vou abrir uma classe Esse background color Jogo da velha 00D 4CC Isso aqui é a cor dele Você não precisa decorar Tem uma paleta de cores Que você clica Ele já te dá a cor Você seleciona Dá um ctrl c E o ctrl v Tá aqui Escolheu a cor Essa cor Tá ligada Ao background Deste Manual do aluno Aí Tá Bom Href Igual Ele vai me deixar o link E o que eu quero aqui Fechei o link Target Igual Abre aspas Underline Blank Fecha Isso aqui Se não tiver E eu clicasse aqui O manual do aluno Iria abrir aqui Nessa página Quando eu insiro O target Igual Underline Blank Abre aspas Aqui Fecha aspas Aqui Ele abre em outra página Será? Agora eu clico aqui Outra página Belezinha Agora é o Manual do aluno Tá Você viu a diferença? Viu pra que serve? Pegou Isso aqui Faz eu abrir em outra página Se isso aqui Iria aparecer Abrir na mesma página Tá Ó Cor de novo Mesma cor Você já é nosso aluno Só vou olhar mais uma vez Se tem alguma coisa Aqui ó Já é nosso aluno Não tem nada de você Já é nosso aluno Tô lendo coisa errada H4 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 E o manual do aluno Tinha lá o tamanho Deixa eu ver se tinha Não, ele colocou na diva Só o tamanho Tá vendo o H4 O tamanho que ele é? Confira o manual preparado Especialmente pra você Confira o manual preparado Especialmente pra você Por que que esse tá branco? Color white E o fundo Aqui ó Aliás, tá aqui o fundo Deixa eu ver Deixa eu ver lá Beleza? Tudo que abre e fecha Banner manual do aluno E vai pra outra coisa Vamos finalizar com foot Aí ele vai fazendo Tudo que tá aqui Você viu? Tudo que vai tá aqui Vai aparecer lá Alunas do eixo de licenciatura Recriam jogo chinês Em plataforma digital Uma hora a gente vai achar Isso tá tudo certinho O ideal É o que você Ideal Não é nem bom nem ruim É o que você pode fazer Você tá criando aqui Você corre o código junto Agora tá aqui Junto Próximo Próximo Aí fica mais fácil Pra outro olhar Tem gente que faz Nossa coisa bagunçada Não é o caso Tá super certinho Parabéns aí Quem montou Nota 10 Notícias H4 Então vai de H1 Até H5 Nós já falamos disso Quero ver o foot TV Univesp Transparência Tudo certinho Fale com a ouvidoria Tem que ter um botãozinho É botão Vamos ver se é botão Fale com a ouvidoria Então ali você vai achar Fale com a ouvidoria Opa Fecha não Vai ter um Fale com a ouvidoria Enfim Aí vai Agora Footer Finalzinho Footer Ele tá fechado aqui Então ontem aqui a soma Ele tá aberto Footer Lembra de foot Lembra de rodapé Então Eu tenho que estar Falando do meu rodapé Tá aqui Tô falando disso aqui Tá Olha meu footer Que legal Meu não É deles né Endereço BR pra pular linha Não é Lembra disso BR pra pular linha Colocou toda aí a descrição Endereço Telefone Tá Tal 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 O A O elemento A H E R F Facebook Ele pôs o link do Facebook lá dentro Target Blank Que eu já falei Que na hora que você clicar Ele abre em outra página Não vai substituir essa Title Facebook Ele fez um botãozinho pro seu Facebook Cara Você pôs aqui Tá lá Lógico que ele fez pro Instagram E lógico que ele fez pro Opa Instagram Instagram Ó Achei um erro aqui Era pra ser YouTube O link do YouTube Tá certo Ele vai aparecer aqui O link tá certo Mas o nome eles escreveram Instagram Ai que chato Isso acontece Vai funcionar O link do YouTube Só que tá escrito Instagram Quem fez Às vezes fez na correria Não posso julgar Aqui Se é link de YouTube É só você escrever YouTube Beleza E aí tá o seu footer fechado Aí ele mexe com os scripts Que ainda não é a hora Né Acho que vocês vão ver isso mais pra frente E Todo o HTML que é aberto Ele é fechado aqui Do mesmo jeito que eu tô fechando o vídeo agora Espero ter ajudado Falei coisa Que cai em prova Na verdade Se você quiser Na minha opinião Aprender Eu acho que esse é um caminho Fuça Botão direito Inspeciona Abre o elemento Olha Vê pra que que serve Copia isso aí Num bloco de notas Salva em TXT E salva em HTML Manda abrir em HTML Beleza? Bom, eu fiz o meu possível Eu agradeço Obrigado pelas inscrições Essas dicas são boas Não porque eu tô falando É porque é a prática Um abraço pessoal Um abraço de leque Um abraço de leque Tchau Tchau Tchau